Minha família quando começa a chover Eu amo esse cheiro gostoso de terra molhada Foi eu que peidei, tô com uma diarreia danada Meu Deus corre pro varal ou vai molhar toda a roupa E depois como o tempo esfriou vou fazer sopa Internet já caiu, foi só a chuva começar O serviço é ruim, mas são bons quando é para cobrar Essa chuva tá bem forte, ou São Pedro vai com calma Chuva é bom, tomara que dure até de madrugada Quando tá chovendo não pode mexer no celular Onde que você viu isso, disso eu nunca ouvi falar Peso calça ou chinelo porque já tá trovejando Cachorro não tem chinelo e nem só que tá levando Que estranho, tá caindo pedra de gelo lá fora Tá nevando na minha casa, que legal, isso é da hora Chuva forte, sem internet, tá horrível esse dia Pra que que eu fui reclamar, agora tá sem energia Quais outras coisas que acontecem quando chove que faltaram nesse vídeo Comenta aqui pra eu fazer a parte 2